Eu fiquei sabendo aí que você fez prova no Amazonas também, cara. Fiz prova no Amazonas. Não sou o único maluco que vai lá fazer prova, tá vendo? Não, o concurseiro é aquele, né? É motivo pra viajar pra fazer a prova. Não, e saiu prova e não quer saber se é lei do mato. Pô, faz prova até pra merendeiro lá no sul. Tá fazendo. Qualquer coisa faz prova. Ele quer fazer prova. Não, não é o melhor perdão de merendeiro, é só uma... Não, entendi, mas só pelo ato de fazer a prova. Fazer a prova. Aí teve esse caso do Amazonas, que faz a prova pra defensoria, né? E aqui a gente faz prova pra tudo que é lá, né? Aproveitar. Os amigos foram, falei, ah, tá nem vindo, né? Eu vou todo mundo. Aí chegamos na sexta-feira, né? Eu com um amigo meu, eu tava com o meu vadimeco, que eu tinha esquecido. Ele levou pra mim e foi pra um barzinho beber. Ele levou meu vadimeco, né? Começou a beber, tá, tá, tá. Aí já comecei lá, comecei a falar da aula lá, aí outro falava. Aí do lado tinha uma boate, né? Eu falei, pô, não, prova de domingo. Falei, vamos, vamos, treinar boate com... Na sexta-feira tá tranquilo. Entrei na boate com o vadimeco na mão, né? O segurança. O que é isso? Eu falei, não, vou estudar na prova. Vou estudar pra prova. Aí entrei, eles bebeu, 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 com o vadimeco na mão. O vadimeco sumiu, acharam o vadimeco. Fica uma confusão danada, né? Aí sábado, né? Fomos estudar, acordamos de ressaca, fomos estudar, aquela estudadinha. Aí vamos, vamos corseiro, né? Começa o diabinho. E o vadimeco tava contigo? O vadimeco tava são e salvos, graças a Deus, né? Sabe Deus como, né? Mas tava são e salvos. Até acharam ele perdido na night lá, mas conseguiram recuperar. Aí, de novo, né? O diabinho, o pessoal, não, vamos pra, vamos pra barzinho, barzinho, barzinho. Eu falei, cara, eu vou de bermuda pra não ter problema, né? Só que o barzinho era do lado da boate. E a gente tava lá sentado, aí o segurança, o garoto do livro! Eu falei, não, ele me achou aqui, eu falei, não, 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 é muito maneiro, essas cariocas, entra aqui, eu falei, não, vou entrar, não, 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 é de graça, pode entrar. Aí falou, eu falei, não, não faz isso não. O outro já tava cheio de cerveja na cabeça, eu falei, ah, então vamos só pra olhar, né? Só pra olhar, só pra agradar, só pra agradar o segurança, tá? Aí, entramos, a prova era tarde, aí chapulhamos, bebemos, bebemos, falei, meu irmão, são duas e meia da manhã a prova, temos prova amanhã. Vamos voltar pra prova? Ah, vamos mudar, dormimos, acordamos, a prova acho que era uma hora. Aí, acordamos certinho e tal. Todo mundo fez a prova de ressaca, né? Então, prova de ressaca, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, fui, fui fazer a prova. Eu sentei pra fazer a prova, começou a prova, né? Deu uma hora de prova, o candidato do meu lado pede pra eu mandar de lugar. Deu uma meia hora, o candidato do meu lado pediu pra eu trocar de lugar. Eu falei, porra, tem algo estranho. É uma coisa estranha, né? Eu falei, porra, eu falei, tá. Deu uma meia hora, o candidato da frente pediu pra eu trocar de lugar. Eu falei, essa porra é comigo, eu devo estar fedendo, devo estar alguma coisa. Não, aí eu fui no banheiro, eu fui no banheiro, eu falei, caramba, não, não tô normal. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Eu sentei, sentei. Aí deu uma meia hora, o cara atrás chamou, eu falei, não, tem algo de errado. Eu falei, aí a menina veio, né, a fiscal. Candidato, você não para de tremer a perna. Que eu tava, né, nervoso, de ressaca. Eu ficava mexendo a perna e era uma tábua. Então, quando eu mexer a perna, mexer a mesa de todo mundo. Então, ela falou, olha só, aí eu vou tomar na minha perna. O pessoal tá pedindo pra sair. Que tá mexendo muito a perna. Aí eu falei, ah, tá. Eu não tava percebendo, eu tava, eu já tava pulando quase, né. Porque eu tava de ressaca, nervoso. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aí ela, não. Aí pra você ver o nervosismo, né, que eu tava, já junto com a ressaca, sei lá. Enfim, aí todo mundo, eu falei, ah, meu Deus do céu. O meu problema não é comigo. Porra, não tô fedendo, tá tranquilo. Não tô pagando tão mico aqui, né. Tá tão ruim assim, não. É interessante, porque foi uma prova que eu fiz isso, porque é uma prova que eu não tava estudando muito. Eu fiquei naquela dúvida se eu ia fazer ou não, mas a passagem tava paga. Ah, e agora vamos. Né, o hotel tava pago. Falei, ah, eu vou fazer, aproveitar, conhecer a vida noturna lá, né, bom, nunca vou voltar aqui. Eu aproveito, conheço, dou um rolé na cidade, faço a prova e no final o concurso vai no lado. Mas tu voltou depois quando teve? Não, não, eu falei, não, já conheci de beijos a cidade. Já conheço a boate, segurança. Depois ele encontra o segurança lá e pede pra eu entrar de novo, não, não vou, não. O Vadimel que já passeou, já não precisaram. Não, mas aconselho a galera não fazer isso no dia da prova, lógico. Pelo amor de Deus. Crianças não repitam em casa, né. Não, não, não pode fazer isso, não. Tem que dormir bem, dormir cedo, acordar bem, tomar um café reforçado, levar água, levar comida. Não leva o Vadimel pra boate, né. Não, 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 não vai pra... Não, calma aí, o conselho é que se for pra boate não leva o Vadimel, né. Então nem vai pra boate, nem vai pra boate. Nem vai pra aquele chopinho, né. Aquele chopinho de leve não existe.